Alô, people! Acabámos, estamos aqui no cinema do Colombo, acabámos de ver o A Star is Born, ainda não falámos sobre o filme, vou perguntar aí, estou aqui com uma luz um bocado merdosa, mas pronto. Isa, tu primeiro, o que é que achaste do filme? Então, eu vinha com expectativas muito elevadas porque, óbvio, falava-lhe do filme. Eu gostei, gostei muito do filme. A Lady Gaga não me surpreendeu por ela em Congo Atriz, porque eu já sabia que ela era, portanto, acho que está impecável. A banda sonora está muito fixe, gostei muito. O que me surpreendeu foi o Bradley Cooper porque eu não acho que ele seja o melhor ator do mundo, para mim, não é? Não é nada, não sou a maior fã dele, mas acho que está muito bom neste filme. Não acho que seja... Já viste o filme dele do cozinheiro, de França, que ele é chefe, de cozinha? Já, também gostei, também está bom, também está bom. Não acho que seja um filme digno de Oscar, mas a banda sonora, ou a música, talvez. Talvez. Mas está muito fixe, a história está bonita. Eu não conheço o anterior, portanto, eu não tenho comparação. Eu só conheço este, não tenho comparação. Não chorei, senti uma tensãozita, mas não chorei. É uma história de amor muito bonita. Eu gostei. Acho que... Ainda bem que não tenho comparação, porque assim, a mente está... Está clean, está a saber? Mas gostei muito, gostei muito. Se calhar, estava à espera de gostar ainda mais. Não sei explicar porquê, mas estava à espera de gostar mais ainda. Mas é um bom filme, gostei muito. Os dois surpreenderam-me, gostei muito. A Lady Gaga, pá, ele não tem nada a provar, acho que ela está excelente. E pronto. Segura-me um bocadinho. Eu estou desiludida com o filme. A sério? Concordo contigo numa coisa. É, eu já achava... Eu já vos tinha dito há uns meses... Um ano passado, se calhar, vi o documentário sobre ela. Está no Netflix, vejam. E vocês veem aí como é que ela é. Concordo contigo que... Não foi aqui que eu vi que ela é boa atriz. Eu vi logo um American Horror Story. Ela é uma excelente atriz. Este filme, para mim, Bradley Cooper, grande papel, sem dúvida. Mas eu não tenho dúvidas porque eu já vi grandes papéis dele. Lady Gaga, excelente voz. E uma coisa... Para mim, a melhor coisa neste filme é... Os filmes, eles estão a cantar ao vivo. Sim. E vocês notam que é ao vivo até pelas respirações. Isso é o melhor. Agora, achei o filme em fofadonhos. Ah, não tinha posição. Já estava um bocadinho farta. Não vi o original também. Não acho a banda sonora nada de especial. Epá, porque... Gostei. Epá, mas é assim. Ela... Ela é o filme. Ela é o filme. Ela é o filme. Ela faz isto de ficar nas costas. Completamente. Sim, e nota-se que isto é muito fácil para ela. Não é filme de Oscar, concordo. Não. Epá, uma nomeaçãozita, se calhar, ela vai ter. Pós Globo de Douro, talvez. Não sei. Há muito buzz para ela... Mas música... Mas música, tenho quase a certeza que... Não, isso também. Isso também. Pronto. Mas acho que... Epá, aí de 0 a 5, eu dava um 3,5. Não dava mais. Não? Não. Eu dava um 4. O que é que achaste de realização? Foi ele que realizou? Ah, assim... Epá, assim... A realização não é uma coisa que eu... Eu só ligo muito quando é assim realizações diferentes. Há Scorsese, coisas assim, mais coisas, não é? Que eu gosto. Epá. Mas assim, ele teve bem. Ele teve bem. E ela também teve bem. Mas o filme... Eu não sabia do desfecho do filme. Também não. Porque eu não sabia de nada. Também não conhecia. Temos que ver que isto... Eu não sei se é muito igual ao original. Essa história é igual. Eu acho que isto deve ter sido um bocadinho adaptado para as coisas atuais. Mas também havia Saturday Night Live naquela altura, se calhar, não é? Sim. E os Grammys e isso. Sim. Não sei, não sei. Teria que ver o original. Acho que a história é um bocado clichê. É. Mas sabes o que é que isto é? Para mim, é um filme country. Sim. Aquelas músicas, ele deixou-me, sou muita bêbada. Sim. E agora o meu amor e eu fiquei só com uma nota no bolso. É este filme. É country. Eu, para mim, o melhor do filme é o Bradley Cooper. Exatamente pela razão que... É, o Bradley está muito. Faz-me lembrar um chefe do gomito. Pronto. Só por causa disso eu vou ter o filme todo. Como eu não lhe acho grande piada. Chorei. Ou matou. Eu chorei. Não fui agora no filme. Agora eu não chorei. Eu não chorei. Mas houve lá uma outra parte. Sim, mas mais tensósita. Mas também sou um portão que toma a abertura muito fácil, não é? Eu, nos filmes, chore muito. Chore, chore. Mas não chorei neste. Mas é assim, esta é a última interpretação. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Faz-se com a carne às costas. Acho que... Eu gostei... Mas sabes uma coisa? Isto é a gente não estar habituada. Eu olho para ela, eu vejo a Lady Gaga. Sim, eu também. Não consigo dissociar. Eu gostei de ver natural. Ou seja, gostei de ver como uma pessoa... Natural, ela está toda puxada. Sim, natural. Não venham casos em que ela tinha prótese. Ela está aí toda mexida. Porque a Lady Gaga... Ela é boa repita. Porque a Lady Gaga é uma personagem ela própria. Ela é Stephanie. Pronto. Stephanie. E eu gostei de ver como uma pessoa... pá, uma atriz normal. Com... Gostei. Sim, sim. No American Horror Story não era normal. Pronto. Sim. E acho que esteve muito bem. Mas o filme, para mim, é... E não é um filme de cinema. Fecham em casa. Sim, não vale a pena vir ao cinema. Gastar sete euros às mulheres. Viemos porque... Agora vamos à primária. A pessoa tem que ir agora e ir comprar uma... Agora temos que ir compensar, não é? Porque agora... Não estava à espera disto. Estava à espera de melhor. Mas também o que é? Não sei. Este filme... Qual filme? É para ver este aqui. Entre eles. Qual é? Ah! É do Freddy. É para ver no cinema. Veja o cinema, se calhar, rola bem. Sim, sim, sim. Vimos o trailer. É isso, pessoal. Muito fixe. Pronto. Adeus, então. Tchau.